Você estava com 290 km por hora? 290 km por hora Miranha! Miranha! O melhor espereirão que tem é o Miranha! Estou louco velho! Acabou o meu freio velho! Olha o que fez aqui! Por favor, deixa o like! Por favor, deixa o like! Já no começo do vídeo que isso me ajuda muito mesmo! Então se você quer me ajudar, deixa o like no vídeo aí! Que hoje o rolezinho vai ser bem legal! Um rolezinho bem de boa, raizeira mesmo, sossegado! Boa trilha para nós! Boa trilha para nós! Trilha é Moarama, Paraná! O Pia vai abastecer a moto aí, eu já abasteci minha moto já! Hoje vai ser uma trilha raiz! Trilha que nem eu fazia antigamente! Não tem muito lugar para andar aqui na minha cidade! Como é que o nome sei mesmo? Torrone! Torrone! Estou levando a bananinha e o Thiago está levando paçoca, né? Comprou uma mendoinzinha aí? Está forte, Soberana! Soberana, para quem não sabe, é o nome dela, tá? Ela tem nome, tá? Soberana! Brilha aí! Brilha aí! Mano, faz muito tempo que eu não venho aqui! Mano, faz muito tempo que eu não venho aqui! Uuuh! Ah! Calor velho, pensa no calor que tá aqui. A gente tá fudido. Tá quentinho, tá quentinho. Ô Dani. Ô. Esperar o Thiago aí. Sumiu. Meu Deus do céu, se eu soubesse, eu tinha trazido um frango pra naçar aqui. Dá pra fazer um porco no tacho. Minha moto tá aqui ó. Fazendo café. Isso aqui é ventoinha galera, minha moto é uma moto de cross country. Então pra trilha meio fechada assim, eu uso o ventoinha. Na verdade eu uso o tempo todo né. O que a galera pensa, olha a Soberana parece que é uma moto de motocross né. Mas não é moto de motocross, é moto de cross country. Por isso que é FX, YZ450FX. Dois mil anos depois. Quem acha que o Thiago é uma lesma deixa o like aí. Caiu Thiago? Fiz o que? Da onde? Tá ligado, você sobe e desce né mano. Aí desceu mano, aí minha mão tava aqui, escorregou e bateu o guidão bem na parede. Nossa mano. Tá doendo aí mano? Tá mano. Mas vamos aí, vamos rodar. Quer dar uma respirada? É um pouco pior né. Aí como é que foi? Tá machucado? Tá pra melhor, não tá muito bom né. Não, não tá muito bom. Então tá bom pra andar agora. Já tava bom. Diz que a mudança é pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. hein caro. E aí tá feio. Ah, velho, velho Peraí Vou louco já, vai voar até a... Você não viu aquele arranha-gato? Arranha-gato? Estou puxando tudo aqui, ó Uma aguinha Os caras acham que aqui no sul não é calor, né? Isso é louco, velho Tem dia que parece um fogão isso aqui Vai pela esquerda aí Você tem que bater aqui, ó O final da frente e tá Tem que bater aqui, ó O final da frente e tá Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Não é não? Tá maluco, olha a altura do... Mil e um roi aí Cala a boca, vai lá Vai, 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 vai Já tava voando Eita 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 Tá correndo. Caralho Thiago, olha a marca do freio dele. Espera aí Thiago. Você estava com 290 km por hora? Eu tô no ventinho, cara. E aí. E aí. Vai. Aaaaaah! Aaaah! Aaaaah! Aaaaah! Jaj, mimo! Basta baciący! Ai, caralho Trambei na árvore, velho Nossa, o meu ovo tá doendo agora Ai, filha da... Nossa, bati a mão no lugar ali Nossa, tá ardendo, hein Tô louco, velho Pera aí Acabou meu freio, velho Ué 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 De uma hora pra outra, tipo ali Eu vi que tá meio estranho, apertei mais uma vez Você zoou Será que foi o reparo? Pode ser Será que é ar? Não é possível que seja ar, né, velho Mas não é pra ser, né, mano Não sangrou nem nada Mano, o freio parou do nada agora Problemas da trilha Problemas da trilha Eu mirei assim, ó Joguei a mão pra dentro do guidão e só esperei Tá vindo muito rápido Nossa senhora Caralho Você é o Brian mesmo, hein É o Brian Nossa, velho Fiquei triste agora, hein, velho Vai sim O freio da frente agora 450 só que o freio da frente Vou fazer igual o Thiago nas curvas Mano, esse pau, ó Parece que voltou Vai voltar, mano, vai voltar Mas eu quero entender o que que é isso Será que o freio ficou muito quente? Pode ser, pode acontecer, como tá muito calor também Muito calor, né, velho E o óleo afina Pode ter dilatado a mangueira Tudo certo, velho Ó, agora tá Hã? Tá voltando Não, vai voltar, ó Senhor, bota o freio O sangue de Jesus tem poder Tem poder Tem poder Tem poder Aí, galera, aquela hora que eu bati o braço Que eu falei que tava doendo, mano Olha o que fez aqui Falar pro seu, o bagui arde, hein A hora que relo suor Fazer o que? Trilha, né? Ô Thiago! Deixa o like, deixa o like Vai ajudar nóis Cara, que estranho meu freio, velho Agora tá voltando um pouquinho o freio Estranho, né, mano? Ô, quem sabe o que que é isso? Deixa nos comentários Por que que você acha que meu freio acabou do nada E tá voltando Ô, Denner! Vem! Ô, Denner! Vem! Ô, Denner! Ô, Denner! Meu Deus, Denner! Você conseguiu virar pra trás aqui, Denner Machucou? Não Não Tá negaçando, Piero Lá vem o Denner Pinhoeiro Ó Pronto, é o Piciones Eita peeeega! Eita peeeega! Eita peeeega! A porra! Engaçando hein Piero! Cadê? Meu freio está quase voltando! Não está 100%, 70% Miranha! O melhor espereirão que tem é o Miranha! Era ele! Você viu o bagulho da BMS entrando assim? É! Olha o negócio da BMS protegeu! Olha! Olha! Ralou certinho aqui o negócio da BMS! Ai filha do... Cuidado! Olha o que é aqui mano! Nossa! Oh! Fica esperto com esse arranha-gato do c***** aí velho! Rapaz! Arranca o meu braço! Mano! Se ninguém conhece arranha-gato é uma planta! Mano aqui ó! Tipo essa aqui ó! Uma planta que é cheia de espinho! Cadê? Mostrar aqui para a galera! Aí galera! Esse aqui é arranha-gato ó! Tá vendo? Ela é cheia desses espinhos aqui ó! Dá para ver daí ó! 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 Tá vendo? E esse espinho aqui tem no galho inteiro ó! E as vezes pega e arranha no braço aqui ó! Quer falar para você! Dói hein! Vendo o espinho aí ó! Acabamos a trilha! Agora estamos aqui na resenha ó! Eu, Thiago e o Denner! Estamos aqui tomando um Gatorade! E olha a lembrancinha da trilha de hoje ó! Cada um tem uma! Galera! Deixa o like aí! Foi só um rolezinho top raiz! E até a próxima! Tchau!